Bom, eu estou indo neste momento para o gabinete do vice-presidente Michel Temer, onde vamos estar aguardando a chegada do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Henrique Eduardo Alves, e o assunto prioritário desta nossa conversa é a possibilidade de agilizarmos, de votarmos ainda esta semana o projeto que trata do marco civil da internet. Esta é uma matéria que já está pronta para votação, ela foi profundamente debatida, teve uma comissão especial, o relator é o deputado Alessandro Molon, com o qual inclusive eu tive a oportunidade de falar por telefone ontem à noite, e dada a gravidade da situação criada com a questão da violação da comunicação, de possibilidade de violação das ligações telefônicas, de e-mails de brasileiros, por esse processo que pode inclusive, fruto da investigação, confirmar até uma base de operação aqui no próprio país, em Brasília. Então é de muita importância de que nós possamos todos, tanto os órgãos internacionais que representam o Brasil, acionados que foram pela presidenta Dilma, o Itamaraty, como também os órgãos de investigação, a polícia, a agência, o ministro Paulo Bernardo, que nós possamos também ter da parte do Congresso Nacional uma resposta muito pronta. É inadmissível, entende, a violação à soberania e à privacidade do cidadão brasileiro neste momento. E isso, por que muda essa articulação? Porque esse projeto está pronto para se botar dentro de uma... Exatamente. ...e o Ministro Paulo tentou várias vezes... Várias vezes. ...e o processo, esse ano também, muda o vapor, exatamente, está garantindo o que aconteceu nesta semana? Olha, eu acredito que, da mesma forma como a presidenta tomou prontas providências, no sentido da investigação, da posição firme do Brasil nos organismos internacionais, acionando a agência, acionando a Polícia Federal, também o Congresso Nacional irá responder à altura. Porque, volto a dizer, é algo muito grave, a soberania e ao direito, a privacidade, que todo cidadão brasileiro tem, garantia esta, dada inclusive pela Constituição brasileira. Ministro, precisa de alteração desse projeto? O governo vai pedir alguma coisa? Talvez nós tenhamos algum aprimoramento, até porque o fato ocorrido, que vem agora público, ele talvez demande algumas alterações. Nada que não possa ser feito de forma rápida, entende? E pronta pelo próprio Congresso Nacional. Talvez o ponto primordial neste projeto seja exatamente o da guarda dos dados, da guarda das informações, do trânsito pela rede. Então, isto veio a público, que foi repassado para um outro país, e isto é algo que nós temos que, talvez, reafirmar de forma muito firme, de que a guarda destas informações só pode ser feita no Brasil. Impedir que ela possa ser disponibilizada ou esteja passível de violação por outros países ou outros mecanismos. Então, a ideia é alterar o projeto para garantir que qualquer dado, qualquer dado de internet, aqueles que vão ser guardados no projeto, sejam guardados no Brasil. Isto já está no projeto, a questão da guarda das informações já está no projeto. Agora, precisaria, frente a estes novos fatos, se é suficiente. Então, eu acho que aí o próprio relator está com disposição de poder absorver. Já há um contato com o Ministério das Comunicações para, se houver algum aprimoramento, ser produzido. E o que eu vou fazer neste momento é garantir, como presidente da Câmara dos Deputados, que nós possamos ter uma movimentação ágil, efetiva, urgente, do próprio Congresso Nacional. Ministra, o comitê gestor da... A proposta é dar todas as garantias para que a soberania do país e a privacidade do cidadão brasileiro seja garantido neste aprimoramento da legislação. Mas esse termo só não foi votado antes no Congresso por muito conflito de interesses contra as redes, setores específicos. Como que o governo pretende superar esses enfrentamentos que existem por esse tema? É porque hoje está absolutamente claro que a soberania do país e a privacidade do cidadão brasileiro está em xeque. Então, acho que essas duas questões torna absolutamente prioritário e todo e qualquer conflito de interesse fica em segundo, terceiro, quarto plano. Ministro, o comitê gestor da internet, com os pontos de urgência, inclusive com o Ministério do Planejamento, em que termos de ser tratado? Não, isto já foi, inclusive, equacionado. Já tinha sido resolvido, já tinha sido feita uma adequação. Ele não é uma das questões pendentes. Nós temos hoje, talvez, a questão do controle dos dados seja, talvez, a questão mais importante a ser aperfeiçoada. Se houver modificação, eu não tenho a menor dúvida que será para endurecer ainda mais esta questão do controle dos dados. Agora, o governo já imaginava que podia acontecer uma coisa nessa proporção ou o governo foi surpreendente? Olha, digamos que quando isto começou a aparecer em outros países, começou a ter divulgação, inclusive, de países da Europa que sofreram também devassa nas suas comunicações, é claro que todos nós estávamos perguntando se isto não tinha acontecido no Brasil. E eu acho que aí agora vem a confirmação, com os dados, as revelações que apareceram. Ministra, e como que a presidenta reagiu a essa informação ontem? A reação da presidenta foi pronta, no sentido de ordenar ao Itamaraty, ao ministro patriota, prontas providências, inclusive, da posição do Brasil em todos os fóruns internacionais onde a manifestação e o repúdio pudesse acontecer, a pronta ordem ao ministro das comunicações para que tomasse as providências devidas ao ministro da Justiça, no sentido das investigações. Então, as medidas foram muito prontas da parte da presidenta em nome do executivo. E agora nós estamos na decorrência, porque também foi tratado da importância do projeto do marco civil ser votado. Por isso que eu estou tomando também agora as providências, no sentido de buscar o presidente da Câmara e o relator da matéria para a gente poder agilizar a votação. Estou indo agora, tá? Tá bom? Obrigada. Ele está pronto para a votação no plenário da Câmara, certo? Então, se a Câmara votar em tempo bastante rápido, ainda poderíamos ter a votação no Senado antes do recesso.